Tá apaixonado, cara Tio, tem que ser pro tom romântico, equilíbrio Ainda bem que foi sua tia Imagina se fosse seu tio, aí você tava fudido Gosto muito Mano Ou você estourou que você vai namorar uma pessoa Que você gosta pra caralho Ou você se fudeu que vai ficar na friendzone pra sempre Aí vai de você, da sua sorte Mano, relaxa, isso é do business, tá ligado? É igual uma empresa Tem gente que é promovido e tem gente que é rebaixado No caso, você foi rebaixado de namorado pra ficante Acontece, rala aí pra você ser promovido Ô, minha vida, ainda são 11 horas Você não faz nada Mano, às vezes ele só foi comprar cigarro Só as fotos é dos outros, né, caralho Você manda ela ler um livro Chamado Constituição Tio, o bagulho é se apegar Namorar, se fuder, fazer música Então, primeiro você pergunta Antes sofria, agora sofria? Ô, minha vida Sai dessa brisa, pô, você é linda Ah, tio, o feio é ele Minha assenta é tudo gato A única coisa que muda do namoro à distância pro namoro normal É que você não vai ser corno Você vai ser web corno Pode me chamar de Krauk Aronside Ô, tio, isso é meme ou acontece isso de verdade? As meninas ficam pegando o pai dos outros, véi Que bagulho zoado, tio, sai O amor é uma sacanagem, meu mano Aí você chama ele pra uma revoada gospel Aí você nunca mais vai pegar ele Inscrições abertas na DM, tá ligado? Manda mensagem Manda mensagem Tchau, 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 tchau